Oi meus amores, tudo bom com vocês? Hoje mais uma aulinha de português aqui na plataforma Lembra que a Tia Kelly falou que tem história nova hoje aqui? Isso aí, tem sim pessoal, porque a vovó chamou as crianças pra sala novamente E falou pessoal, vou contar outros segredos pra vocês É, sabe por que pessoal? Tinha o cocó, o lápis e o neném na sala E isso aí, a vovó chamou as crianças pra contar uma história pra eles De repente, a vovó chega na sala gritando de novo Hoje tem cadeirinha! As crianças ficaram sem entender nada Vovó, de novo a senhora tá falando que hoje tem cadeirinha Crianças, vocês não sabem o que aconteceu O cocó, cheio de medo, foi parar onde? Atrás da cadeirinha Sério? O cocó ficou com medo Quando ele chegou atrás da cadeirinha, ele falou, vou me esconder aqui De repente, o cocó começou a fazer um barulho esquisito Começou a fazer um barulho de medo Ele fazia, shh, 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 shh Que barulho é esse pessoal? Não parece com barulho do xadrez? Realmente, o cocó começou a fazer o barulho do xadrez Ele se escondeu atrás da cadeirinha Aí o neném falou, não vou ficar também sozinho aqui não Vou me esconder atrás da cadeirinha E o neném, gente, foi lá Igualzinho o cocó E fez a mesma coisa, pessoal O neném com medo daquele barulho que a vovó fez Foi se esconder atrás da cadeirinha Só que o neném, gente, ele é muito manhoso Ele começou a fazer, nhé, nhé Sabe quando o neném tá com manha e começa a fazer, nhé, nhé Ele começou a fazer esse barulhinho Sim Aí o lápis falou também, gente Não, eu já levei um tondo com um barrigudo lá na mata Eu também não quero ficar aqui não, que eu tô com medo Então, vamos esconder atrás da cadeirinha O lápis chegou e ficou também escondido atrás da cadeirinha Só que o lápis, ele fazia outro barulho, pessoal Ele começou a fazer, nhé, 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 nhé E as crianças ficaram sem entender nada E a vovó falou Crianças, agora vocês vão escutar outras palavrinhas Porque existem palavrinhas como CH, NH, LH E cada um tem um sonzinho diferente O CH, ele imita o som do xadrez Faz shh, shh, shh O NH, que é o neném com a cadeirinha Vai fazer aquela manha, né Aquele neném manhoso Nhé, nhé, nhé E o LH vai fazer lh, lh, lh Então, meus amores Hoje, a Tia Kelly aqui na plataforma Vai conversar muito com vocês Com palavrinhas novas Com esses novos aqui Ajudantes, né Novos pedacinhos que vocês estão aprendendo agora Tá? De uma forma diferente Então, Tia Kelly hoje vai fazer atividade com vocês Com o NH O som do neném com a cadeirinha Que ele vai fazer aquela manha, tá, gente? Vamos fazer essa manha em casa aí, ó Faça o barulhinho com a Tia Kelly, ó Nha, 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 nha Isso aí Porque quando ele juntar com os amiguinhos Ele vai fazer nha Com o amiguinho é nha Com o amiguinho nhi Nho, nho Isso aí, tá? Então, meus amores Peguem aí sua postila Porque vamos conhecer palavrinhas novas Com esse ajudante aqui, tá? E a cadeirinha Então, meus amores Tia Kelly vai começar com atividades com NH Aquele que faz o barulhinho Nha, nha, nha Lembra do neném, da manha do neném? Nha, nha Ele se junta com a amiguinha A Faz nha Com o amiguinho é nha I, nhi Ó, nho I, nho Ok, pessoal? Então, vamos lá Pegue sua postila aí na página 42 Porque vamos aqui completar, ok? Tá pedindo assim, ó Observe as ilustrações E complete as palavras com nha Nhe, nhi Nho e nho Agora, vamos lá, pessoal Temos a primeira figura aí D-N-H-Y-O D-N-H-Y-O Quem faz esse barulhinho nha? É o quê? U Cadeirinha Neném Cadeirinha e E Então, vamos lá Nha Pedacinho nha Ok? Agora, vamos lá, pessoal Banho Pedacinho, nho Olha o pleta aí Nho Gafanhoto Pedacinho, nho também, pessoal Depois, aranha Pedacinho, nha Depois, banheiro Pedacinho, nho Então, coloque aí, ó Nho Depois, desenhista Pedacinho, nho Olha lá Nho, de desenhista Ok? Então, aqui é só para completar os pedacinhos Agora, depois está pedindo assim, ó Complete as palavras com nha, nho ou nyu Ok? Então, a figurinha está aí, ó Minhoca Então, pedacinho, nho Agora, vamos fazer uma frase Com a minhoca E aí, pessoal? Pensem aí em casa A Tia Kelly vai fazer essa daqui, ó A Minhoca Está Está Na Árvore A minhoca está na árvore, tá? Só que você em casa pode fazer o que você quiser Agora, pessoal Temos aí um ninho Então, pedacinho Nho também Coloquem aí Para completar ninho E agora, vamos fazer uma frase com ninho, gente E aí? Vamos fazer o que? Pensa aí em casa A Tia Kelly vai colocar essa daqui, ó O Pássaro Ficou No Ninho O pássaro Ficou no ninho Bem tranquilo, né, gente? Então, ó Virem a página Tá? O que a Tia Kelly vai fazer agora com vocês? A página 44 Então, meus amores Na página 44 Está pedindo assim, ó Numere as palavras de acordo com as figuras Então, vamos lá Vamos ler as palavrinhas E vamos numerar de acordo com a figura, tá? Então, preste atenção A primeira palavrinha é ninho É número 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 Ninho é número 1 Então, coloquem aí, ok? Cozinha Que número é a cozinha, pessoal? Número 3 E depois Galinha Número 5 Gatinho Que número, gente? 2, né, pessoal? Docinho É o número 6 Agora, unha, pessoal Unha Número 8 E depois Minhoca, pessoal Número 4 Ok? Vou colocar aqui E o último Patinho Número 7 Muito tranquilo, né, gente? Só pra gente numerar Então, essa atividade foi bem tranquila Ok? Agora, virem aí a página Tá? Vamos fazer a última página Do NH Copia Copia as frases Substituindo os desenhos pelos nomes Então, vamos lá A primeira frase é A Pontinho, pontinho Come minhoca Essa figura Quem é, pessoal? A Galinha Então, completem aí Tá? Escrevam bem bonita essa frase Então, é Galinha Ok? A galinha come minhoca O Pontinho, pontinho É do passarinho O Ninho Então, a palavrinha é Ninho E a última é Mamãe lavou a Cozinha Bem tranquilo, né, pessoal? Cozinha Olha aí Olha a manha do neneninha Então, pessoal Olha quantas palavrinhas aprendemos hoje com o NH Não é verdade? Galinha Ninho Fora as outras palavrinhas que já trabalhamos aqui na coxina, né, pessoal? Então, meus amores Shaqueline vai deixar uma atividade aqui pra casa Tá bom? Pra vocês treinarem E amanhã vamos continuar falando do NH Tá bom? Beijo grande pra vocês, ó E até a próxima aulinha Tchau, tchau